Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglory. Meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês o vídeo do Buffs e Neffs dos Itens. Nessa atualização tivemos apenas 3 mudanças nos itens. Vamos a eles. Storm Guard Banner. O Storm Guard Banner teve seu dano aumentado de 25,75 para 30,80. Storm Crow. O Storm Crow teve sua energia aumentada para ser um item mais atrativo para os suportes. Seu dano foi aumentado de 50 e 150 para 60 e 160. Clockwork. O Clockwork teve sua aplicação de cristal aumentada de 25% para 30%. Então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi bem curto e tivemos apenas 3 alterações nos itens. Espero que vocês tenham entendido e gostado bastante desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que irei responder assim que possível. Para não perder nenhuma novidade, recomendo que nos acompanhe nas outras redes sociais como Facebook e Twitter. Os links estão aqui embaixo na descrição. Se for novo no canal, assine e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Ah, e ganque seu like nesse vídeo. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos de Vainglory aqui para o canal. Até a próxima. Tchau.